Música 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 Diego talking É um ponto Maravil O que é a melhor O que é o time E a melhor Coração Dan TIA O que é o máximo É um ponto Que é a melhor Diz para o time Quylhinho E a melhor Mas é o tempo Com o time Boa Vamos Com o time A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL